Então, hoje temos o enorme prazer de ter como colaboradores uma dupla de alto nível. A professora Rosângela Pereira de Punir, da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais. E o professor, o doutor, Carlos Sando Campos, que está ali da UFMG. E eles vão nos falar, como anunciado, vão nos dar um pouco, um alçambro, um quadro, um perfil, uma fotografia, digamos. Da língua machacalica, uma língua que pertence ao tronco macrugé. E ele vai sempre falar um pouco sobre seus falantes, em termos línguas muito gerais. E a variante específica, a variante linguística particular, dos adultos campos na Chacali. E a Rosângela, que é autora de uma obra, organizadora, autora ao mesmo tempo, de uma obra de grande fórum de documentação dos cantos rituais na Chacali. Agora, chegando no terceiro volume dessa documentação. Depois, vamos mergulhar com ela em cantos e traduções. Mas as duas apresentações se mergulharão uma dentro da outra também. Hoje, eu vou falar sobre, um pouquinho, vou mostrar para vocês, as pitadas da língua machacalica. E, também, mais para o final, eu gostaria de fazer uma comparação da língua falada, da língua machacalica e da língua, dos alunos campos. Bom, sobre o povo machacalica, dos vários povos que habitaram com os caras de Minas Gerais, mas os machacaliques são um pouco que ainda conservam os planos, né? Eu fico lá, porque são rigorosamente palavras. Os Krenak, por exemplo, eles ainda falam, Krenak, só que eles já estão aí bastante restritas a determinados âmbitos de uso. Então, os machacaliques, atualmente, se localizam aqui, nessa região, que é conhecida como Vale do Curitiba, exatamente nos municípios de Santelém e Bertópolis, que é o Atlântico e Ladal. Essa terra aqui, essa região aqui de cima, na verdade, é a região mais tradicional, a região em que eles foram, por último, aldeados e ali depositados, né? Pois que o seu território foi pizimado durante a colonização. Por causa de uma guerra recente, alguns grupos saíram daqui e vieram para esses dois territórios mais novos. Esses dois territórios foram bastante pequenos e na época da separação eles tinham pouco contato, com o desvio, agora parece que o contato já está sendo estabelecido. Algumas famílias voltaram de ladainha para o território profissional, algumas de lá, no mercado. Mas parece que a remunificação não vai fazer com o seu lugar. Essa é uma foto da aldeia de Agoboa. A população é mais ou menos de 600 mil e mil. E aqui o Pradinho. Na verdade, Pradinho e Agoboa são terras distintas, mas dentro de um mesmo território. Até 2005, foi isso? Foi isso, por exemplo? 2005, foi a comunificação? Foi antes? Em 2012, em 2012. Foi mais ou menos em 2000. Os dois territórios, Agoboa e Pradinho, aqui nessa parte aqui, eram separados por fazendas, essas separações são extremas. Mas se convencionou a falar duas terras distintas, e aqui é Pradinho e Agoboa, mas na verdade, elas vão localizar tudo no mesmo território. Bom, aqui é Pradinho, então. Vocês vejam que há vegetação nas aldeias, tanto em Agoboa quanto em Pradinho. É um ticapinho, praticamente. Não tem mais nada de mar, que é o Atlético, que é o bioma da região. Aqui é a aldeia verde. Essa foto, na verdade, ela é um pouco injusta, porque é outro lugar e é mais bonito. É porque ela foi tirada numa época de seco, então está bastante seco, porque tem uma mata, tinha uma mata que queimou, mas do outro lado aqui, aquela foto do meu, o meu destino doce, ela mostra justamente esse lado de casa da aldeia, que é bastante seco. Aí o nome da aldeia verde. O que é que ainda é mata plantica ou já é uma mata desfigurada? É o que diz que seja mata secundária, mas é uma mata sem descida, é bem mata plantica. Tem alguma caça, tem bastante árvore. E essa foto que é de, dado o outro território, que é Cachoeirinha. é um território maior que de Agoboa, só que o pessoal de lá está sofrendo bastante com alcoolismo. Solidão, a gente tem que ver. a língua machecalhela foi incluída na família machecalhico, laúdica, lopótica e Rodrigues, além das outras línguas, pataxó, manaxó, manaxó, itaxó, capoxó, corofó, pañame, catói, malalí, macuní. Na verdade, são várias línguas, mas a existência delas não é comprovada por dados. Os dados são poucos, são vocabulários, compilados por viajantes. Então, não se sabe se é de variantes de uma mesma língua, no caso, uma chacalhinha, ou se é uma língua distinta. Dessas línguas, se são línguas, ou se foram línguas, eu queria ser um problema, com uma tívida. se você quiser dizer, compreendente. Porque o pataxó, certamente, era uma outra língua. Com certeza. Com a língua, com os outros, com o cachó, com o capoxó. Também você tem esse sufixo, o chó, a chó, o chó. Pode ser, em grupos locais, não é? Pode, é, mas esse chó, em machacalhinha, ele é um sufixo de plural. Ah, ou seja, como a Rosângela fala, a Rosângela diz que na verdade eram vários grupos, diferentes grupos da floresta, os azar, os azar, não é assim? Vamos? Fala. Não, não, são temas que eles usam como muitos rituais, os povos antos, povos matados, povos apagados. e dessas línguas são uma chacalhinha, de fato, ainda existe. Existe. Das outras, elas são vocabulários, e são vocabulários que mostram uma relação muito forte com uma chacalhinha, mas, por outro lado, não são idênticas. E o chacriabá? Tem outra família? O chacriabá é G, não é? Bom, aí entre as características macro-G, que podem ser constatadas por uma chacalhinha, a previsibilidade, já sempre, então, todas as palavras são plenadas por uma sílaba, então, o aram, amã, portipô, canuã, am, e assim vai. A morfocologia flexional é bastante simples, para que o verbo o ir, ele tem, não tem marca flexional, mas já tem marca de pressão. Já salta, eu pergunto só, o estudante dele, eu conheço a galera, que ele é nominado, não, da minha maioria, você vê que o Samba organizou nesse quadro, hemofologia flexional simples, um quadro, um paradigma, né? Ele organizou um paradigma em quem colocou, com o exemplo, como é que é? Como é que fala? Mou? Mou. 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 Que seria a raiz, né? Com o sentido, com o significado de ir, e colocou os prefixos, os propíticos, né? Que indicam a pessoa. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira, primeira. Novamente, vocês veem a distinção, em Machacalim, que é uma língua macro-G, dá a distinção entre primeira pessoa exclusiva e primeira pessoa inclusiva, mostrando que, inclusive, vai ser um traço geral ameríndio, pelo menos, Eu diria ameríndio, independentemente, se for sul ou norte das Américas. É um traço, certamente, ameríndio, como de muitas línguas no mundo, de ter essa distinção entre as duas primeiras pessoas jurais. Segunda e terceira pessoa. O marcador de pessoa é prefixado à raiz, certo? E pode ser monossilábico ou bisilábico, ou até trisilábico, no caso da terceira pessoa plural. Deu para perceber? Para clarecer? Pode. Uma outra característica, o método no final de sentença, então, há uma preponderância, o método no final de sgav. Então, como se diz pós-posições, então, se vem nessa sentença 3, aqui, a pós-posição, o pós-posição, acho que a gente espera ficar com você, o pronome vem antes da pós-posição. São as mesmas máquinas pronominais, então, que nós vimos assim, na pessoa. Sim, são as mesmas. Ah, segunda pessoa, está vendo? Nesses exemplos 3, ela pode, a marca de segunda pessoa, agora está prefixada ao seu núcleo, o argumento do núcleo, que é uma pós-posição. A pós-posição, não sei como é que se fala. Não tem. Não tem. Não tem. E prefixada. E aqui, o Sábio estava falando exatamente, que é uma língua claramente de núcleo final. verbo no fim da frase, objeto antes do verbo, pós-posições, então tem as características das chamadas línguas O, V, objeto, verbo, ou melhor dizendo, línguas de núcleo final. português, é um exemplo de núcleo inicial, não de núcleo final, de núcleo inicial. A ordem verbo, objeto, tem preposições, então são características de dois tipos de línguas, então são exemplos de dois tipos de línguas com ordem de palavras diferentes na frase, com exposições, do caso das línguas de núcleo final, como é a roxacalina, e com o português de núcleo inicial. Verbo, antes objeto, preposições, certo? Todos os adjetivos eles são expressos por verbos construtivos, então, na verdade, não há uma classe de adjetivo bem definida na língua. Então, eu falo a mesa é quadrada, a mesa é quadrada, a mesa é quadrada. Eu não tenho como distinguir se isso é um adjetivo ou um verb. Ele está bem, ele é bonito, ele está bonito. É bastante ético, eu vou chegar agora a ver que a gente vai dizer que é inátivo. Inativo. Inativo. É porque, na verdade, que eu vou mostrar mais a minha parte. Essa série pronominal aqui é uma série de pronomes inativos. Ele tem um agente. Os sujeitos, geralmente, ele é afetado. Eu sou um trajetor. é linguista demais, não é, Bruno? não é. É um bom exercício, mas eu queria, estamos vivos, linguistas. Mas o meu papel é também uma tradução. Vocês veem, que é interessante, quer dizer, mais um exemplo de uma língua, ameríndia, onde podemos, para a qual podemos afirmar que não tem uma classe de partes do discurso que, para nós, é absolutamente óbvia. Imagina que todo mundo acha que é isso de fazer universal. Todas as línguas têm. E se não tem, tem uma coisa esquisita, que é os adjetivos. Ter ou não ter adjetivo é absolutamente... não se submete a uma afirmação universalista. Em muitas línguas, o que nós traduzimos, aí entra a história da tradução, num certo sentido. O que nós traduzimos, assim, quase que, sem muita atenção, sem muita reflexão, como um adjetivo, em muitas línguas ameríndias, talvez todas, essa classe, adjetivo, não existe. Ora, ela é um nome, então você tem uma relação entre dois nomes, o bom e o menino. Em cuiculo, você tem o bom do menino. Não é o menino bom, na verdade, é o bom determinado pelo menino. especificado, não é? Toda a relação traduzida por nós com nome adjetivo e por uma verdade nome enorme. O grande da árvore... Não é, é um exemplo de... não muito comum de uma língua em que a relação nome adjetivo na tradução para a nossa língua como língua alta era, na verdade, uma relação entre dois nomes que se especificam, porque se determina. E, enquanto, no caso do Machacalê, o Sando está mostrando que é um caso talvez mais comum nas línguas ameríndia dos adjetivos que nós traduzimos, adjetivos são verbos descritivos ou, o que a gente diz, verbos estativos. é, verbos descritivos é, tipo... Na verdade, há alguma predicação entre o pilha e o índice e a estapilha e a estapilha está ruim, mas... O menino não índio é gordo, mas eu poderia para o senhor dizer que o menino gordo saiu de casa, foi para a escola, aí, provavelmente, o menino que é gordo alguma coisa desse tipo, um menino que é gordo saiu da escola. Na verdade, a nossa própria relação ao nome adjetivo é uma relação de predicação. O menino gordo, o que que diz um menino gordo? Pensando bem. O gordo é uma propriedade atribuída a... É uma condição de ser o destaque. É como tal e tem implícito, é implicada com uma relação de predicação. Então, às vezes, por exemplo, o barco do Cicure, que é essa relação nome-nome, na tradução, eu estou tentada em traduzir com uma relação nome-nome, não com um nome adjetivo. Então, se eu digo o bonito da aldeia, aldeia bonita, o bonito da aldeia, quando comecei a tentar fazer essa tradução, eu estou traduzindo a estrutura original e o resultado é bastante interessante. O Cicure, existe uma nominalização? Não, existe uma relação genitiva. Tanto que, em alguns casos, você tem uma raiz, você tem uma raiz que é o famoso sentido ameríndio de excessivo, monstruoso, excepcional, sobrenatural, entre muitas aspas. Então, todos os seres espíritos, que nós traduzimos como espíritos, são seres que, então, se nós, eu botar, você bota assim, e, cutá, que é tracajá, eu compuro, tracajá, espírito, é, é, tudo que é, quer dizer, a casa enorme, mesmo, é uma predicação sobre cutá, mas esse aqui é o sufixo de relação, o de, o genitivo, quer dizer, é uma coisa de dizer que o cutá-rá é tracajá, e o rumo, a isso não tem, o cutá-rá, como não sei, se não deve existir, assim, aqui o relacionador é zero, tá, não é sempre expresso, então, a casa da cutá, da cutá-rá, e do tracajá, da tracajá, é a mesma relação, e isso é claramente o sufixo, quer dizer, é o quanto, talvez aqui, é o categorizador nominal, a raiz é um, ele faz da raiz um, abstrata, no sentido de, casa, abrigo, ele faz disso, um nome, ele pode usar, é o categorizador nominal, o que acontece logo, que é o pegar uma raiz, não categorizada, e transformá-lo no nome, que aí pode entrar nas relações sintáticas, de nome, etc. então, tem a mesma, que dizer, o tracajá grande, tracajá grande, o grande tracajá, é o requeno, quer dizer, é o quen da tracajá, na verdade, é uma, é uma, é uma instanciação, como se fosse uma instanciação, do, quen, do, do ser, excessivo, monstruoso, grande, sobrenatural, etc. E, normalmente, quer dizer, aquilo que nós traduzimos, como adjetivo, tem, é assim que, se, se, se dá, agora, o caso de uma chacalinha, até mais, não, simples, é o, é mais, é mais, condizente ao que nós encontramos, nas línguas, nas línguas ameríndias, inclusive, o cuicuro é uma língua caribe, é a língua, as línguas caribe setentrionais, as outras línguas caribe, já, é, o adjetivo é o negustativo, ou o descritivo. Bom, fomologia, estudo dos sons, bom, é, é, o inventário fonológico, eu vou checar ali, como eu estou com, dez consoantes, dez fonemas, é, consoalitais, e dez, é, vocais, seis, das consoantes, seis são orais, e quatro são nasais, tá, são essas aqui, as consoantes, é, a gente tem séries, paralelas, então, por um lado tem um pã, e um pã, depois um tã, e um dã, um chã, um nã, um cã, um nã, um cã, um nã, é, então, é nesse método, o outro sistema, que vocês conhecem, um fato fonológico, que eu não acho que a gente tem. as consoantes, elas têm alofones, completamente nasais, parcialmente nasais, pré-nasalizados, sim, ou completamente orais. Então, por exemplo, é, por exemplo, então nós queremos dizer que, os quatro consoantes nasais, e sua, a lofonia, aqui nas três, ou por todos. Mostra aí, então, essas exemplificações. Então, por exemplo, para o man, nós temos o non, para o nã, não, que é proibir, para o nã, a partícula, uma partícula hepática, em nã, para essa funcionante aqui, nós temos o, processivo, o, e aquela violação, pode, ele não pode início, de tal hora. A velar, é pode início, também. Na verdade, a velar, não pode início, a condição final, é a condição final. A velar nasal. É a condição final. A velar nasal. A velar, a outra velar também, o carro também tem. É. Na verdade, assim, a ocorrência fonética, dela, não se dá. Como fonema, ela tem, assim, a posição inicial, na versão para, para concorrer. Ela vai ser sempre, ela vai ser sempre, produzida como uma, uma velar. Você conhece essa, essa consoante, sempre dirigindo, meus homens, um bicho, essa consoante nasal, a palavra, uma velar. É uma consoante nasal, Como é que ela é pronunciada? É uma consoante nasal pronunciada no, articulando o dorso da língua, como é que? O dorso da língua, até a raiz da língua, mas o dorso da língua, retraindo, a parte posterior da língua na direção, e fechando na direção, no palato mole. Coisa louca? Não, porque vocês fazem isso o tempo inteiro. Se vocês pronunciarem a palavra manga, e pararem, e não pronunciarem ga, a última sílaba, vocês vão ter exatamente essa nasal. Mãe. Mãe. Vai aí, e vocês percebam, autoexame, que vocês estão articulando, sem sabedoria, evidentemente, uma consoante nasal. Alofones parcialmente nasais, então, são as pernasais, né? Então, no caso de boi, 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 é panela, dai, jaca, tchá, e fumaça, gom, 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 gom. E alofones horários, concretamente horários. um gô, d'água, o djéguo, e nion. Goui, desculpa, gom. Então, para fumaça, você pode ter, ora, uma prenasalizada, um gô, um gô, um gôi, ou, sem prenasalização, gôi. Um gôi, ou gôi. Variante livre, digamos? Qual é o batido? Digamos. Eu acredito que sim. Agora, por outro lado, eu tenho percebido que a prenasalização, ela tem uma função gramatical. Como prefixo, verbos, verbos executivos, um machicalite, uma série de classes, eles são pré-prenasalizados, como a marca de pessoa. Essa marca de pessoa, ela pode ser foneticamente, ela pode ter o valor fonético de uma prenasal. Então, 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 por exemplo, ele vai, bom, com relação às vogais, são cinco vogais, né, orais, cinco vogais nasais, todos eles são conhecidos nossos, exceto essa aqui, que é uma, o gô, posterior, não dá, seria um, não, não dá, só fazer um, e estender o gô. Faz um, 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 e a versão mais difícil de fazer é a minha nasal. Um, 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 assim. Bom, aí, como eu disse, a prenasalização, ela pode ter uma função gramatical, né, no caso, os termos descritivos, esses termos são preferenciados, então, a realização dele pode ser como conclusiva, mais vogal, né, no caso, que vai, vai, gan, uma consoante, pré-nasalizado, né, vai, dá, jo, gan, ou a realização só como uma consoante, ou conclusiva, do outro, vai, vai, dá, é, jo, ganha. É, em Mashakali existe um fenômeno que é muito interessante, que é o fenômeno da pré-vocalização, é que consoantes, elas adquirem o status vocal, não é uma consoante visual da sílaba, ela pode ter o calor subentemente focado, né, no caso aqui, da, ou, esqueçam o que eu disse agora, eu pulei, na verdade, antes da pré-vocalização, sílabas finais de Mashakali, elas são travadas, isso é muito recorrente, é para os livros indígenas, então, tá, pou, pou, di, nan, mon, beá e pé, é, tem consoantes no final da sílaba, mas essas consoantes, elas não têm sondura, é articuladora, então, elas são articuladas, mas não são soltas, então, a gente tem a impressão de ouvir isso em uma consoante, mas ela não é efetivamente pronunciada, então, eu falo, tá, o K, ele é armado, não é expressa, bom, aí, essas consoantes finais, algumas delas, elas podem se tornar vocais, tanto que vocês, vocês viram, lendo, pronunciando, palavras que na escrita, apareceu como uma consoante final, a gente escutava uma mudança, um álbum, vocálico no filme, não é jacalíptico? É, esse que eu queria perguntar para você, a escrita, a ortografia, lembraram a história da ortografia, a ortografia está registrando o que está subjacente, não a sua realização fonética, a escrita está representando, o que, o som, digamos, a representação subjacente daquele fonema, e não a sua realização, então seria uma escrita, uma ortografia, tipo fonológico, consistente, aquele, o belo princípio, da linguística, distribucionalista norte-americana, que foi implementada pelos, pelos missionários do CIL, e seus congênitos, e seus congênitos, um fonema, um grafim, um fonema, um grafeno, a escrita representa exclusivamente outro fonema, um sistema fonológico, esquecendo de suas realizações, das suas implementações fonéticas, e essa é a escrita de uma chacali, tanto que vocês perceberam, pelo menos percebam, que entre a escrita e a fala, como uma palavra escrita é sua, a realização, a fala, não é transparente, não é algo transparente. É aqui, por exemplo. É. Como se tivesse a palavra, mede, mas na verdade é berra. Berra. Sabou? O M, é pronunciado na sua variante, na sua alufone, totalmente oral, é o B, M, T, M, B, 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 O M subjacente, na verdade, é realizado como uma consoante não nasal, né, B, e esse T final da escrita é um texto de acente, mas ele é realizado como uma vogal. Berra. Aí alguns poderiam dizer, ah, mas então essa fotografia não corresponde à realidade do Baxacalista. Mas o mais abstrato que seja, por exemplo, a realização vocálica dessas consoantes, a realização fonológica dessas vogais, no final da sílaba, por exemplo, Berra. Por que então colocar uma consoante final, se eu pronuncio Berra? Porque, por exemplo, em construções causativas, aquela consoante que talvez não apareça na fala, ela é imédita, em forma de uma consoante. Se você vai dar um sufixo? É, por exemplo, cai, que é canto, é, catar, alguma coisa assim, é, cai. Cai, fonologicamente, ele tem uma, essa sílaba, ela é composta de uma consoante, fechando, né, uma sílaba, uma sílaba de uma consoante, fechando essa sílaba, aplicativa palatal. Existe um machacalí que pronuncia o cai? Muitos, alguns, alguns, não muitos, alguns pronunciados. É uma pronúncia, digamos, que acho que está desaparecendo do machacalí. Porém, numa sentença causativa... Como é que eles pronunciariam? A maioria da pronúncia causativa. É cai. 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 Caiu uma primão vogal. É a pré-vogal que emergiu. Cai. Cai, cai, cai. Porém, numa sentença causativa, em que há uma péssimo de um sufixo que causa ativo, por exemplo, ele fez alguma coisa tocar, né, então ele tocou a, 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 o violão. Então seria algo assim. É. E aqui, ó, essa raiz, ela adquire uma consorte pela 4 minutos do palatal. Cai, cai. Cai, então. Então o canha e o cai. O canha e o cai. É a realização nasal do cai. Do chão. Sim. Do chão. É palatal, né, a gente voltando aqui as, as funções paralelas. Continua, mas tem que ver. É, cadê as paralelas? Tá aqui, ó. As funções palatais. O demoral, que é o chão. É palatal. É aquele, do alemão, né? Do alemão. E a, e a, e a correspondente nasal. Então, na causativa, essa é a consoante, que não é mais pronunciada na fala, não é porque ele é condenantemente, que é o chão, ela é médio. Entendeu? É. Ele é médio e na mesma, o fosforológico, né? Ele tem o poder de morfema, é isso? Sim. Então, voltando para a, para a localização, algumas dessas consoantes, então, elas têm plena realização vocal. Não. Esse que seria o valor fonético, né, de cada consoante, seria a vocal correspondente, a vocal que surgiria antes de cada consoante dessa, então, por exemplo, o brejo, fonologicamente é pô, mas fonologicamente é pô, pô, pujá, pô, consoante não é muito, é esse tipo, pô, 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 é, uma coisa que o man seria, no caso do Nã seria, pã, pã, então, sempre tem o valor do prenazão. Essa descrição elegante que o Sandro está apresentando, haja trabalho de descrição e análise, descrição e análise, né, mas uma vez você alcançado certos resultados, né, na análise fonológica, que a isso significa um salto biométrico, eu devo dizer, entendimento de compreensão, sem qual tudo permanece nebuloso, incerto, indeterminado e quase impossível compreensão e aprendizagem. Só mais um exemplo, né, da penalização, fala que os projetos como uma mãe, elas têm uma pronúncia praticamente nocálica, que é pã, 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 não se ouve, não há nenhum armamento na condição de, pã, 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 porque o sujeito pã, mas pã, 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 na autografia, você grava, pã, pã, não é linha, autograficamente sim, então, linha, por exemplo, é dia, e eles aceitam, não, na verdade, é a autografia deles, né, ela foi proposta pelo CIO, mas eles abraçaram a proposta e usam bem, até. Então, é o caso de uma autografia proposta, com os modos absolutamente, rigorosamente, linguísticos, fonológicos, que, por missionário famoso, o casal Popovic, né, missionário de formação trabalhada nos anos 60, ou até antes, que estão vendo, entre os machacalim, é um dos primeiros grupos indígenas no Brasil a ter projeto linguístico-missionário do Sobre Estão e Linguístico no Brasil, junto com o Cargani, a Chacarica, Gany e Carajá, os primeiros três, né, e, mas, no caso, de fato, é interessante observar que a escrita, apesar de uma escrita que representa, né, a fonologia abstrata, mas que o linguista, sabe, que tem uma representação ambiental, de uma realidade psicológica nos problemas, e que são mentalmente presentes, essa escrita, porque também é abstrata, não parece não, não ter, não ter problemas para os usuários falantes de marco acalí, para os usuários indígenas. Digamos que nós podemos dizer que é uma história de sucesso. de uma escrita, de uma ortografia fonológica. É claro que eles fizeram duas adaptações, né, eu acho interessante isso, porque, mesmo sem um conhecimento formal, linguístico, eles têm, assim, uma percepção, uma leitura bastante linguística da ortografia. Então, entre si, eles promoveram algumas alterações na ortografia proposta, e ao mesmo tempo quando o professor é estudado, por exemplo, eles esperam que esse candidato a professor saiba usar os aspectos da ortografia como esperava. É bem interessante. Bom, um outro fenômeno que eu acho interessante mencionar é a alteração, o que eu chamo de alteração de forma, entre o que passam algumas palavras. faladas como o palhão fonotático de aplicativo aglotal ou inclusivo aglotal entre lugares idênticos, elas passam a formas reduzidas em determinados contextos. Então, por exemplo, o ro, que é embrejo, passa a po. punanã, que é a água, passa a punanã. Tá? Entendeu? Tem mais exemplos. O ro, mandioca, passa a po. Punan, é o punanjo que eu falei. Cananã, tem o cano, passa a cananã. Kpãã, machado, Kpãã. Ununua, barata, ununua. E assim vai. Tá? É um padrão que ele tem duas versões, tem a versão com o ficativo brutal e o risico brutal, sendo que o tipo de palavras com o ficativo brutal é considerado origem, não é? Então, esse padrão de cálculo, o ficativo brutal, é muito mais frequente. Curiosamente, cachorro, buracado, é o tipo de E justamente esse grupo aqui mostra uma certa irregularidade com palavras que nem esse padrão não resolveu a ser possível. só esse aqui ele é o que pode ser muito mais irregular. Então, palavras que têm esse padrão tendem a ter correspondentes reduzidos. Palavras desse padrão, embora façam ser o processo de redução, apresentam mais irregularidades em relação a esse grupo aqui. Então, nesse grupo existem mais palavras que não têm correspondente reduzido. Entendeu? Você entendeu o que eu quero dizer? Também para o da linguística. Quando ele diz assim, padrão, qual é o padrão? Uma vogal, pega aí uma idiota, o que vocês têm do lado esquerdo, que é o padrão fricativa brutal, como chamou o Sandro. Você tem o quê? Você tem no meio uma fricativa brutal. Uma fricativa brutal é o rótulo dado em fonética para um som. Sem som. Ok? Ou seja, alguma coisa que eu não tenho. É interessante porque tanto o fricativa brutal quanto o fricativa brutal não tem articulação da cavidade oral. O que é? Você não tem nenhuma articulação da cavidade oral. Cavidade oral é ruim. Você tem simplesmente um escancaramento da glótis, chamada glótis aberta. A glótis aberta, que tem a glótis, a glótis aberta faz o quê? A pulmonar e sai um na escrita que a gente representa com a gálida. Tem glótis, spread glótis, glótis aberta, glótis aberta. Você está abrindo completamente a glótis e o ar sai mas esse é uma consola de um sistema de cronológico. Então, você tenta ver, você tem assim, correndo no meio da palavra, quase no meio da palavra, uma fricativa brutal. Esse é todas as palavras do lado direito, do lado esquerdo. Do lado direito, você tem aí você tem onde do lado esquerdo tem um você tem o contrário, você tem constricted blood, você tem uma chamada conclusiva glutal. O que é uma conclusiva glutal? Fecha a glótis completamente. se vocês fecharem a glótis completamente, o que vai acontecer se vocês não respiram? Provavelmente vão morrer. Então, o que é um problema de oxigenação do cérebro. Você precisa abrir para uma vogal seguinte. ra, a, ra, a, essa glótis fechada. Então, a, é um a prescindido por uma glutal, a. Essa glutal também, esse somante glutal, não tem nenhuma articulação na cavidade oral. a, a. Então, os dois, as duas têm essa característica, né, de inserem, não ter articulação, nenhum ponto de articulação, né, simplesmente é um jogo de, a cara glótis, fecha a glótis, não sai da, vou botar uma outra coisa. Ah, e essas são, são os padrões em que ocorre redução da palavra. Sim, não é a dor, Não é a dor, elas são, elas são estranhas, fazem parte do sistema geológico das línguas naturais, mas ela tem propriedades comuns de uma classe natural, né, de solos. Vocês entenderam? Então, quando elas ocorrem, caiam a sila, não é a sila, mas elas são onsen, provavelmente, um ataque, né, sofre uma, desaparece. bom, essa redução ela vai ocorrer em compostos, como aqui, toachai, toachai, togua, que é a polpa, togua, vida tua, é, punua, 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 munyahan, punyahan, peraí, não, desculpa, aqui já é um ver, uma outra coisa, na verdade, o padrão fantástico é dados fixos, causativos, né, punyahan, que é fazer, fazer soltar, fazer soltar fumaça, e, é, punyahan, fazer soltar fumaça, se torna reduzido, então, punyahan, punyahan, mas, aqui mesmo, pode não se colocar, é, manhan também, né, redução na posição, pré-verbal, então, mahan, vira maão, punyahan, que é a água, vira punyahan, e, a água, que é a terra, vira maão, tá, eu acho, eu vou correr, eu acho, tá, tem muita coisa, é, muito, 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 portografia, a gente, portografia, é, como a Funa já falou, ela, eu tive muita dificuldade, eu acho, quando comecei a estudar a língua, eu falei, gente, que a ortografia é essa, não existe, muito difícil, mas, quando você entende, o sistema fonológico, é, 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 muito mais fácil, que é o caso oposto de uma outra ortografia difícil, que é do inglês, que o inglês é uma ortografia nada, nada transparente com relação ao sistema fonológico, é uma ortografia resultando de camadas históricas sobrepostas ao longo dos séculos, mas o museu é uma ortografia que não, que não, uma ortografia que está muito distante da, da fala, mas com razões opostas, né, aqui é uma fidelidade da ortografia ao sistema fonológico, portanto, é uma outra, é uma outra razão, tanto, mas aqui, tanto que o falante nativo tem uma relação com a ortografia, plenamente diferente do falante nativo do inglês, porque o que estava dizendo a Christensen, se lembra, o falante do inglês, na hora da escolarização, da fonetização, é praticamente memorização, palavra por palavra, na sua forma de ver, porque é totalmente imprevisível, aqui não, uma vez que você, o sistema fonológico, uma vez que você entende a relação descrita com o sistema fonológico, e suas realizações fonéticas, funciona, mesmo que não seja 100%, mas funciona, no caso do inglês, não, a escrita é memorizada, pulando para a amofocetase, a língua machacalhia é uma língua negativa, todos sabem que negatividade, você lembra que eu falei da negatividade para o cuicuro? Falei, para o cuicuro é uma língua negativa também, no sentido de que o agente, sujeito de um verbo, trá, 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 transitivo, ele se comporta, tem uma cara, tem uma marcação de caso, com um ofê mais trícito que está lá, e esse comportamento é completamente diferente, de que? Do sujeito de um verbo intransitivo, do objeto de um verbo intransitivo, normalmente não é marcado, não é um sistema, que é uma espécie de outro lado da moeda, do sistema nominativo acusativo, cadê o caso negativo? A imagem que ali, ele é expresso por essa, uma posição aqui, bem cheia, é bem cheia, cadê a craoa aqui? Você? Você vê o T aí? Tem craoa? As línguas aí em geral tem o problema do T. Bom, a imagem que ali, eu disse que o sistema é ativo, porque... Você ia falar? Não, porque tanto sujeito, não só sujeito de verbo intransitivo, mas sujeito de verbo intransitivo, ativo, são também marcados pelo caso negativo. Então, portanto, seria um sistema ativo. Então, aqui, sentenças transitivas, por isso que todos os sujeitos são marcados pelo corpo, pela partícula T. Tem machucar e é T. T. Aí a B. Vocês veem, toda vez que o nome é agente, o sujeito de um verbo intransitivo, ele tem essa marca, esse sufixo eu tenho. Explique. Ele vai dizer, ó, eu estou mudado no agente, um verbo intransitivo. Mais um passo, e nós vamos ver que os sujeitos, os verbos intransitivos, eles se dividem, né? Em duas classes, verbos intransitivos, que nós chamamos de ativos, como o menino se banha, a capivara entra na água, em que o sujeito também é marcado com esse sufixo. Ali não está marcado, mas também não está. Não, não entende. O pato desliza na água, e vai achar que ali seria um verbo intransitivo ativo, cujo sujeito se comporta como se fosse um agente, né? Então, é ficar muito ligado à voluntariedade do sujeito, né? O sujeito, se ele tiver vontade... Fazer uma coisa se torna um sujeito ativo e vai a mata-ter. Todas essas sentenças e a abolição está presente. É claro que isso é... Às vezes é muito tênue, né? A diferença entre... Um evento politico e um não politico, ali... até que é ruim, até ruim, 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 ruim. Mas já era aquela... E zigue-zague, mas... O contrário... Não, eu não sei. Mas o cara tem... Animado acontece? Ou nunca acontece com inanimado? Inanimado? Não, inanimado também. Por exemplo, é... Vento, né? O vento divulgou a sua... Então, o vento divulgou as cores? Não sei. Para a gente não ter evolução. Talvez não encontre o presente da força. Está aberto. Bom, já com relação... A gente falou dos argumentos lá, né? São sujeitos. Argumentos... S e O e O, né? Sujeito intransitivo, inativo e objeto. Eles são... Até... Em algum grau... Diferenciados. Então, os sujeitos... Inativos, eles... São codificados por um... Por uma... De pepixo, um verbal. E objetos, não. Não recebem marco morfológico. Então, aqui... O burro, burro, a pousada no pau... O capital tem... Esse... Esse... Esse prefixo aqui... Ele... Codificaria... O capital e o diferenciaria... Do objeto. Sandro... Só uma pergunta. Uma coisa que eu vi no começo e não até inteiro. A marca de primeira pessoa e de terceira pessoa singulares sem iguais? De primeira e terceira? Singular? O inativo. Não. Não. Terceira é em e primeira é em. Ah, tá. Tem um. Engenho. Percebo. Obrigado. Então, os inativos, eles são divididos em duas... Em duas classes. Posso falar disso? Só tipo... Rapidinho. São divididos em duas classes. Uma com um prefixo determinado. Outra com outro prefixo determinado. E o interessante dessas duas classes é que, nas questões causativas, nós temos uma diferença. Que verbos de uma classe recebem um prefixo causativo e da outra classe não. Não é à toa que uma das classes, um verbo... São verbos distributivos, mas são adjetivos. Na verdade, eles precisam de um prefixo para se tornar verbos. Ou verbos transitivos. São verbos transitivos. São verbos transitivos. E a gente diz que não é uma forma causativa. Por exemplo... Não, precisa dar um exemplo de um exemplo de outro. Sim. Então... A onça fez o braço do caçador doer. Entendeu? Primeiro, o braço do caçador doer doendo não é causativo. Não tem causação nenhuma, né? Mas, no segundo exemplo, a onça fez o braço do caçador doer. Entrou uma camada de significado que está codificada, né? O que a gente tem? O que a gente tem? É um terceiro, né? O que a gente tem a campanha de lugar? O que é o que tem na passagem? E a periódica da manhã? O que tem a errada em sala do mundo? gramaticais, para nós não ter problema. A mesma coisa eu digo, na ecodô, a água está cheia de espumas e no sabão que a água fica cheia de espuma. Então, ecodô vira ecodô matava. Com a mesma coisa, o preço do sulfito. Diferentemente da classe 2, a madeira lascou, então são elementos mais pontuais, eles não necessitam a transição de sulfitos causativos. Então, mim, kaiti, é que até o ninho voa, a faca, o facão que passa para a madeira. Que é zero. Não é uma delofologia nenhuma que eu... Tá. Bom, então, por lá, aí eu selecionei algumas coisas para comentar sobre a língua dos cantos. Por que vocês falam a língua dos cantos? Tem uma diferença? É uma diferença clara no lexico, principalmente. Diz uma chacarinha, eles sempre se referem a língua dos cantos como uma nativa uniana, né? A língua dos seus antepassados. Então, eu me questiono, e eles dizem que seria uma outra língua, né? Mas parece que é um mesmo língua com o lexico. Só lexico. Gramático também, mas seria mais lexico. O que na tradução puxa ainda mais a questão do limite do possível. Ou seja, você na tradução poética, de uma língua especial, de uma execução poética, se permite, não há tradução, mas, por exemplo, para o português, pode chegar aos limites do possível, né? Ou seja, que é a língua clássica, a língua poética, mesmo intralinguística, não precisa pensar em tradução. No caso disso, ainda você vai ter mais um, como se fosse mais um passo, né? Atravessando a fronteira da licença poética, quase, né? Como se fossem duas camadas de licença poética possível. O que torna a tradução, uma tradução, o termo de transcriação, ou apenas de tradução, ainda mais desafiadoras e mais interessantes. Então, eu fiz uma seleção, assim, a diferença entre a língua falada e o cantado, né? Então, por exemplo, nós temos Hão Já, Tchô Gander e Tchô também. Então, seria três variantes, né, lexicais, que nada tem a ver com a palavra, com a língua falada. Que é Hão Dân. Que é Hão Dân. Então, o que a gente vê é que o léxico da língua cantada não mostra, por exemplo, um desenvolvimento histórico. É claro que certos dados, sim, mostram, mas sim. E preponderantemente, você vê que é um léxico distinto, não é uma evolução. Tem alguma complexidade monfaulótica, né, que eu posso falar? Ah, com certeza, né? Provavelmente, a composição é de mais de uma raiz. O problema é que essas raízes, elas são opacas. Elas formam as presas e fossilizadas. Então, tem que tomar cuidado com esse rótulo dado de maneira muito comum, né? A língua dos ancestrais, a língua dos antigos, né? Do enturo também. É, apesar de não ter, ter uma varia, uma diferenças lexicais não tão pervasivas, mas na língua dos certos, dos discursos cerimoniais. Não tanto nos cantos, nos discursos cerimoniais, fala de língua, 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 de língua. Isso pode nos levar a pensar que eles tratam de fato, né? A entender essa expressão, língua dos ancestrais, língua dos antigos, como fosse uma língua de fato... O estágio anterior da história da língua. O estágio anterior da história da língua. O que, evidentemente, pode ser um engano até grosseiro. Porque não é isso que é o significado da expressão língua dos antigos, línguas dos ancestrais. E, para nós, tem um retrocesso na linha do tempo, né? Para uma origem, ou para um estágio anterior. No caso, o significado língua, tem outro sentido. Tem outro sentido. Porque a nossa tradução língua dos ancestrais e dos antigos, assim, feita assim, na lata, pode nos levar a um engano em termos de análise dessa variante. É curioso que, quando eu tive contato com a língua dos ancestrais, a gente me chamava para ajudar a fazer alguma tradução, eu notava que existia uma correspondência, muito regular. Tem que consumar de presunto surdo e consumar de boceada na língua dos cantos. Não é, Osan? Então, o pá na língua falada era o pá na língua cantada. Isso aí poderia indicar um certo desenvolvimento da língua. Mas, por exemplo, isso é muito recorrente. Aí, eu tenho a impressão de que, às vezes, isso é que depende de forma intencional, eles falam isso para diferenciar mesmo. Essa que é a língua cantada. Então, ela tem essa característica. E que também, se... Tem resultados sonoros, né? Provavelmente. Tem uma sonoridade da língua dos cantos. É a sonoridade do canto, da língua cantada, do canto, né? É diferente da sonoridade da língua falada, o que é interessante do que eu... Tem uma técnica, por exemplo, que as mulheres dizem, Quanto mais velhas, melhor elas fazem isso. Que é cantar sem praticamente pronunciar a palavra. Elas têm que saber o texto certinho, mas quando elas cantam, elas chamam isso de cantar dentro da boca. Elas cantam, a gente percebe que existe um delineamento da palavra, mas ela não pode se articular. Então, isso é uma técnica que as mais velhas adquirem. Então, isso é a língua do canto. Isso aí está também na performance, né? Na prestação vocal, assim, essa diferenciação. E tem uma característica mais nasal, né? Sim. E mais nasal, a língua cantada. Você pode dizer, mas é certo, o que nós imaginaríamos que esse vocalismo, na verdade, são perfis sonoros no canto de palavras normais. E que uma vez que se traduzida... São todos os processos de tradução, de alguma maneira. Entendendo tradução no sentido mais alto possível. Uma palavra transposta, transposta para a língua cantada, se torna mais um perfil sonoro do que uma articulação de vogais e consoantes. Então, eu fiz um quadro de comparativo. Se, por um lado, a língua dos cantos mostra que não existe uma relação histórica com a língua atual e língua falada, por outro lado, há vários empréstimos de línguas da mesma família, e que não são reconhecidos hoje na língua falada. Então, por exemplo, na língua cantada, aqui, ó. Então, patabá, chotjabá, o canto, o barbí, todas essas palavras aqui, não tem mais... Essas raízes não existem mais na língua... Não existem mais na tradução da questão. Mas elas não são reconhecidas na língua falada. No entanto, nas línguas machacami, elas são encontradas. O que evidencia que já houve um empréstimo. Essas palavras não são inventadas pelas páginas. Elas são, de fato, e elas existem. Elas mostram o percurso histórico, que se não é da língua machacami, é de um encontro com outros povos. Então, as correspondências são bastante recorrentes. Então, parece... Não entendi. É, por exemplo, o canto, o mofema canto, na língua dos cantos, reside na água. E água, em machacali, é kunanã. Aparentemente, não tem relação histórica. Mas, em outras línguas da família, nós temos essa raiz. A mesma coisa, o pabí, que ele vê. Em machacali, é pé na rama. Aparentemente, também não tem uma relação. Mas, em outras línguas, o copo-a-chó, por exemplo, é dá pabí, dá pabí, vá pabí, tem coro-pó. Nossa, eu não ia mostrar isso, não, Zé? Isso é bom, vou chamar vocês dois juntos aqui. O que vocês vão descobrir. É muito interessante. Aqui, a árvore, por exemplo. A árvore, em machacali, é minhinho. Na língua dos cantos, é abai. Tem esse mofema abai, que provavelmente foi abai. E, em macunhinho, por exemplo, é aboronho, que no coro-pó seria mai, que se a gente pensar que o machacali varia banho, não, não, não. E esses dados que permitiram essa comparação... É, eu peguei aleatoriamente as palavras que a Rosângela recolhe e comparei com o... Lista de palavras... Existe? Vocabulário de viajante. Então, esses vocabulários de viajante são fontes preciosas, não sempre, no caso, para a conforação. E o curioso é que os falantes não acham que ali não reconhecem essas raízes. Essas raízes, exceto um pagé, o tal, ele reconheceu algumas, o ovo, por exemplo, ele reconhece. É, aí eu queria mostrar, por exemplo, que não é só os nomes, né, o berço, o meio barilho, as posições, aí tem a questão fonológica, por exemplo, do roseamento que eu falei, né, a correspondência roseada na... Consoantes surdas da língua machacalita e correspondentes sonoras na língua distante. Então, por exemplo, Andá, vermelho, e machacalita falado. Andá, não machacalita falado, né, e Pã e Bã também, o Tchã e o Nhan, então, onde é Tchã na língua falada, é Nhan, não falar que nasal palatal na língua dos cantos. Por exemplo, Tchã-ninho, morcego na língua falada, Nhaninho na língua cantada. Mas com correspondências explicadas. Não são distinções aleatórias, tem uma explicação fonológica. Sim, e são regulares. São regulares até, são regulares e são muito recorrentes na língua dos cantos. Eu acho que isso até serve um pouquinho como motivação que os machacalitos sempre aplicarem essa regra para poder justificar. aí é interessante que essa alternância de poseamento, ela era muito recorrente nas línguas da família machacalita. Então, aqui, na língua falada, nós temos consomentes surdas, na maioria, e nas várias línguas machacalita, vocês veem que as mesmas palavras elas têm alternância de poseamento. Então, o Makuní, por exemplo, é o Pã do machacalita, ela é bã, 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 bã aqui, em Pataxó, bã, pã, em Capaxó, tem um bã também, mas a maioria é pã. É claro que aí a gente passa pela acuidade de alguns tímidos dos viajantes. De quem coletou, que tirapou, né? Mas é, o que a gente vê é que a variante, exceto numa lágrima, encontrei uma poseada, mas parece que havia mesmo uma alternância entre conceitos poseados e deslumbrados. Por outro lado, existe uma intenção por parte dos palácios de diferenciar a língua dos cantos. Então, por exemplo, o grafim Mazaí, eles tendem a ser, a língua falada, tendem a ser substituídos na língua dos cantos por U e A. Eles fazem isso na transcrição? Na transcrição, Então, a pesada... Maté é com, seria a língua dos cantos, sendo que o correspondente é Marté. Ela é pronunciada a manté nos dois cantos, nas duas línguas, digamos? Elas são pronunciadas como a língua falada. Mas na escrita... Na escrita, elas diferenciam. Interessante. Isso é legal. Transfere para a escrita, olha, muito interessante. Isso, na verdade, é uma consciência de que existe uma diferença. Que tem que manter registros distintos. Aí, por outro lado, existem muitas semelhanças com a língua falada. A redução silável, que eu mostrei, isso é bastante corrente, a língua, o sistema negativo, a ordem, a ordem. A ordem é mais complexa, porque, geralmente, os cantos são em seguências curtas, e, talvez, isso é interessante. pós-posição, a gente vê que é... Está lá, pós-posição. Mas, pós-posição direita, sim. Aí, no geral, o que eu posso dizer da língua é o seguinte, da língua dos cantos, o que eu percebi é que a língua dos cantos possui um lexo diverso, principalmente relacionado ao conhecimento da fauna e da flora. Parte desse lexo é comum a outros línguos da família Machacali. Existem equivalências sonoras, que se mostram regulares. Embora exista uma diferença equivalística, tem equivalências conéticas regulares indicando que, historicamente, a língua falada seja inovadora em relação à língua dos cantos. Há uma semelhança gramatical entre as duas modalidades e com muitos empréstimos da língua Machacali. Aí, a opacidade lexical evidencia que os que se trazem na verdade de empréstimos e não de palavras usadas recorrentemente na língua. Por isso que as ervas. E a sonorização sistemática e os oclusivos é escolher certos grafêmicos parecem ser como artifícios usados por Machacali para diferenciar a língua dos cantos com a quantidade que a gente fala. O interessante, porque, na verdade, como se a língua dos cantos se tornasse uma espécie de memória, em um certo sentido, o programa conta uma palavra mais de memória de todo um conjunto de línguas invariantes que desapareceram, e que sobrevivem de alguma maneira na língua cantada de Machacalino. E ele também tem muita coisa para o vencedor para o vencedor queenza guia de Machacalino e, em segura a sua puro e que minhas se multos Eles são denotadas de referentes, esses referentes sobrevivem nos cantos também, ou referentes internos, que já não existe mais no ambiente machacalim, nem a fauma, nem a flora. Esse referente não existe mais no mundo real. Não se recupera o conhecimento da fauma e da flora. É uma pena, porque os jovens têm um conhecimento natural e menor da fauma e da flora, então esse conhecimento todo está se esvalindo. Mas eles são menores, jovens, 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 jovens. Não, os jovens eles aprendem com os pagés, mas o que eu sinto é que os jovens eles tendem a um esquecimento dos cantos, do conhecimento dos cantos. Os jovens, jovens, jovens podem até saber exatamente traduzir, mas eles não se autorizam a traduzir enquanto tem o mais velho que deveria ser aquele que é autorizado a traduzir. Eu acho que eles sabem muito mais do que eles denotam para a gente saber. Às vezes eles sabem, por exemplo, perfeitamente o canal mito, mas eles falam que não sabem, que tem que ser tratado. Tem muito, eu acho que como em várias aldeias, assim, sempre aquele discurso, né, de que os mais jovens estão esquecendo, não sabem. Fala com aquele velho lá. É, quando a gente está assim, meia-noite, no meio de um ritual, três horas da manhã, a gente vê que eles estão todos lá cantando, participando. Então é, eles lamentam muito, dizem muito, né, que os jovens estão no sábio, mas eu não acredito muito. Eu fiz um experimento recente e nesse experimento, é claro que é um experimento pequeno, mas eu não acredito que os mais jovens, eles não reconhecem as espécies de animais e de plantas. Os mais velhos reconhecem quase tudo, os mais jovens não. Então eu acho que existe um esquecimento, talvez, é, progressivo. É, se se manter uma transmissão, se a transmissão se manter, a transmissão de tradições horárias, se manter de uma geração a outra, A aprendizagem é uma aprendizagem que provavelmente amadurece ao longo da.. ao longo dos anos, quer dizer, Tem que esperar chegar a uma idade madura barra velha, para se reconhecer como sabendo, por exemplo, todo o léxico nos cantos. E se você se manter na transmissão, nos processos de transmissão, aí que está, eu acho, a questão do enfraquecimento, perspectiva, digamos, pessimista sobre a manutenção dessa riqueza verbal, poético, verbal, ritual, está nos processos de transmissão, aí que se joga o futuro. E também agradecendo a Bruna, como uma grande professora que eu tive, o Eduardo também, o tempo que eu passei aqui no museu foi super importante para terminar esse trabalho, que eu havia começado muito sem responsabilidade, e eu digo que foi sem responsabilidade, porque eu não tenho nenhuma informação de linguista, nem de antropóloga, e me propus no início, se vocês saberem muito bem, eu esperava fazer esse trabalho de transmissão dos cantos do Chacalino, que me colocou na situação, assim, muito contudo. Por quê? O fascínio inicial meu foi pela, digamos, pela arte vocal do Chacalino. Eu fiquei muito encantada quando eu os ouvi cantando, percebi que tinha naqueles cantos uma técnica vocal extremamente sofisticada, movimentos, assim, de controle da garganta, passagens de vocal da voz de peito para a voz de cabeça, coisas, assim, impressionantes também, que me marcaram muito, então, senti um desejo muito forte de estudar música no Chacali, sem nenhum preparo para isso, né? E foi também interessante, assim, porque geralmente os musicólogos também, quando estudam a música de um povo indígena, os poucos que têm no Brasil, eles também não vão passar tanto tempo, assim, se dedicando a traduzir textos cantados, porque, afinal de contas, eu me lembro até de críticas que eu recebi no início do meu trabalho, de que eu estaria, assim, privilegiando demais o verbal, né, o verbo, o conceito, numa prática que é extremamente performática, que envolvia corpo, que envolvia uma função de coisas, então, por que eu estava insistindo tanto no verbal? Os exemplos que a gente tem, assim, de trabalhos no nosso indígena, são trabalhos que, na maioria dos casos, no milhão dos casos, a gente lê umas cinco ou seis traduções de alguns cantos, e isso é considerado insuficiente para que as outras análises sejam feitas. Então, não existia, assim, nada com essa ambição de exaustividade ou de dar conta, né, de um ritual inteiro. Aí isso me colocou num lugar, assim, que nem na antropologia, nem na, nem na, não tinha as competências, nem de autorologia, nem de linguista, e, ao mesmo tempo, não era um trabalho extremamente, assim, bastante valorizado no meu campo, que era a psicologia. Eu não mandarei em, durante muito tempo. mas se isso for uma intuição muito forte minha, que veio junto com outras intuições também que no começo do trabalho foram questionadas por alguns colegas que foram as seguintes o povo machacarí que vocês viram eles veem um histórico de povos do Nordeste de povos que não tem mais floresta que não tem mais os seus olhos não tem mais, não tem, por exemplo rios pra pescar, texas não tem nada disso e no entanto são povos que mantiveram a sua língua e que mantiveram também outras estruturas de uma forma muito forte por exemplo a guerra então isso é algo que sempre deixou assim sempre dificulta muito o trabalho entre eles porque quando eles resolvem entrar em conflitos isso é uma questão mesmo e não tem o que fazer e também são povos que tem uma questão muito muito forte com o uso obsequitual então trabalhar numa aldeia eu acho que ali não é uma coisa tranquila em que sentido? bom, no sentido do conforto mesmo da alimentação de tudo isso as águas são todas estão terminadas mas também no sentido de com quem trabalhar a gente ficava assim muito eu fiquei sempre no início muito em dúvida sobre como estabelecer o vínculo porque existe aquela prática mais usual que é de você se afessoar e ficar assim mais ou menos adotado por uma só família mas isso eu percebi muito rapidamente que era impossível entre uma relação de chegar ali porque mesmo os núcleos familiares iam se desfazendo e recompondo e mudando de aldeia o tempo todo então assim durante esses sete anos que eu trabalhei com eles eu nunca tive um núcleo homogêneo do começo ao fim eu nunca sabia com quais pessoas eu ia trabalhar na próxima vez então eu tentei no primeiro momento assim entender a dinâmica deles entender o que eles queriam me propor como trabalho em nome de cara eles me colocaram uma questão que eu tinha que fazer vários vários rituais ao mesmo tempo vários rituais por quê? porque em cada aldeia em cada grupo que tinha sido formado diante de mim eu deveria realizar um trabalho diferente porque eles falavam muito assim nós não queremos misturar sempre tem aquilo de eles dizerem que no outro grupo o ritual é cantado de outra forma algumas vezes eles desqualificam o outro grupo então eles falavam que para evitar problemas eu tinha que trabalhar com grupos separados e com textos separados tudo isso então eu sempre assim eu fui muito sujeita a esse controle que a sociedade colocou para mim e em alguns momentos eu comecei o livro com um grupo daí dois anos aquele grupo já tinha se separado já eles se formam as pessoas que estavam tinham se tornando inimigos eu tinha que entrar num outro tipo de negociação e isso foi uma constante do trabalho então assim isso também foi uma coisa diferenciada lógica então eu queria mostrar para vocês aqui o Sandro estava falando das línguas dos cantos aqui o Sandro aqui eles fizeram alguns desenhos assim não se está escuro aqui mas aqui tem alguns desenhos também de espíritos de povos espíritos que são sempre nos desenhos que eles apresentam eles sempre apresentam assim a forma humana a forma espírito desses seres que são os donos desses grandes repertórios de canto e a forma animal então eles tem por exemplo o repertório da Anta o repertório do Yami tem o repertório do Mossego que é esse que sempre se representa com essa bolsa de sangue aqui do mundo desse Yami desse Yami aqui com o papagaio aqui ele está falando de um grande espírito canibal e de um espírito que o domina que é o Tatacui e aqui por exemplo ele está mostrando ele escreveu sempre assim Maumoká e Yami Maumoká é o gavião ele está falando assim o gavião e o gavião espírito na verdade e essa imagem como várias outras que eles sempre apresentaram e isso é uma coisa que não vai dar para falar aqui hoje é a seguinte em todas as instâncias de trabalho que a gente tem que ser junto eles sempre queriam quiseram que houvesse um ou dois velhos um jovem tradutor que também dominasse a escrita geralmente eram os professores foram formados pela Secretaria de Educação e sempre um desenhista e eu num primeiro momento assim eu não dava muita importância com esses desenhos achava que esses desenhos eram ilustrações achava que eles já tinham um certo vício da escolarização e tudo isso e aos poucos eu fui entendendo o quanto esses desenhos primeiro eram determinantes da tradução para mim e o quanto eles eram eles constituíam para eles uma escrita por inteiro era uma forma de escrita já existente entre os machucar bom isso não vai dar para falar hoje mas eu já escrevi um pouco sobre isso e é num livro que o Museu Líndio vai publicar que foi minha penzinha de livro de docência da da que está prestes publicado junto com o terceiro volume né o terceiro volume dos cantos o terceiro ritual dos cantos do terceiro ritual então vejam bem eles têm nas minhas contas porque eu cheguei até a falar de dez rituais quando eu falo que eles têm dez rituais significa o que? esse livro aqui é o livro que a gente fez do ritual do Museu e eles falam eu nunca vou terminar de escrever todos os cantos do ritual do Museu então eles têm na verdade doze repertórios de cantos diferentes que eles falam que aprenderam com esses povos espíritos diferentes essa é a e cada ritual ele tem o que? a gente já falou dessas diferenças lexicais os temas tratados geralmente são muito diferenciados também eles têm funções diferenciadas nos rituais de cura por exemplo pra mim fica evidente que o morcego eles falam que ele é sempre necessário então todo ritual de cura ele é um dos maiores espíritos curadores mas é para os cantos deles são cantos que tratam o movimento de trânsito o caminhão por exemplo é um ritual onde a gente percebe que os cantos são cantos que tratam de percepções corporais de transformações corporais isso tem a ver também com o mito que é relacionado a esses o macaco que é um modo que não está representado aqui nesse desenho por exemplo eles falam que é um ritual que nós estamos agora traduzindo com uma outra vez eles falam que é um ritual eles chamam nyamichunikunyaha é o que imita os outros rituais então no ritual do macaco a gente tem passagens de todos os outros rituais e cada ritual desse tem por exemplo um regime de canto completamente diferente por exemplo o ritual do 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 e todo mundo canta junto o tempo todo e as mulheres ficam só quase que dorando as células vocales as células musicais fazendo vocalismo sim o ritual do macaco é um ritual que é basicamente o tempo todo as vozes masculinas e os espíritos dentro da casa dos espíritos e as mulheres no pátio respondendo um certo jogo imitativo então assim o regime de lei de enunciação um tipo de trabalho musical é totalmente diferenciado de um ritual pra outra então assim a gente tem eu tenho essa teoria de que esses grupos ritualísticos de machacalí sejam de fato que os machacalí sejam o resultado de vários povos que andaram por esses três grandes rios que chegaram porque os machacalí já foram encontrados em Porto Seguro já andaram aqui em todos esses vales de Feridia que tinham Onha e eles estão aqui bem na divisa com a Bahia então por exemplo eles tem um ritual que é o ritual do pátio e tem um mito importantíssimo que é o mito do pátio que narra histórias de viagens de vinganças canivais de povos que eles encontraram e houve uma aquele povo era um povo que tinha comido um dos parentes deles e aí era necessário uma criança e foi todo um mito de deslocamento de herança e o que é mais interessante nesse mito é que sempre eles falam assim eles mataram por exemplo mataram aquele tatu gigante ou aquele povo tatu mas a mãe queria a mãe queria um tatu gigante ou seja não era qualquer tatu que serviria para eles comerem como vingança tinha que ser um representante especial daquele povo e existe uma coisa assim repetitiva nesse mito que é cada vez que a mãe cozinhava mataram aquele povo que eles estavam comendo por vingança e por mal os cantos saiam eles tentavam o canto daquele povo então assim é um mito perfeito para essas teorias todas que coloca mais em relação o canto com o canibalismo o canto ele praticamente emerge da defumação daquele e o tatu esse povo que fazia essas andanças caninais é fortemente possível que eles sejam um grupo de patachó que os patachó hoje aprendem a língua no xacalim para recuperar uma língua que parcela deles estejam lá entre os no xacalim porque a identificação deles é muito grande com toda a relação por exemplo deles com os botacudos os botacudos foram inseridos dentro desse ritual patachó nessa aldeia onde eles mais realizam mais frequente realizam o ritual do patachú é uma aldeia que vários deles dizem que seus ancestrais eram de Itamarajú que é onde hoje tem várias aldeias patachó então é evidente que toda essa complexidade linguística desses grupos de rituais diversidade de de léxicos mas também de prestação vocal de musicalidade indiquem que os machucari fizeram esse esforço de guardar talvez de todos esses rituais e talvez os rituais específicos de povos diferentes isso é uma teoria que a gente não sabe muito bem se ela é se ela é válida ou não eu acho que isso está prestes a ser mais mais estudado né é bom tem uma coisa que eu fiquei pensando em fazer é que eu tenho a gente tem um filmezinho são assim praticamente todo um processo de gravação de trabalho né como que ele foi a gente tem ainda muitos documentos muitos registros muitas fitas que nós não conseguimos trabalhar sobre elas eu tive a chance enorme quando eu conheci o trabalho de ter na época um aluno meu hoje é o Eduardo que está na França fazendo o Dr. Agroá a gente tem pessoas que tinham uma capacidade de eu brinco que tem o João Lúcio com a câmera trans e eles eram microfone trans assim a gente conseguiu uma série de coisas assim gravar com uma grande qualidade quase todos esses rituais que duravam assim a noite inteira sem perder tecnicamente praticamente nada né então o que a gente fez foi a gente gravou filmou muito sempre filmei muito processo com isso porque eu sabia que muita coisa ia me escapar nesse primeiro momento então eu não sabia nada eu não sabia nada para a gente ficar ali então esse material todo ainda está por ser estudado por eles e por mim mesmo né e eles muito rapidamente também tomaram processão das filmadoras e passaram a fazer muita coisa nesse sentido mas por uma ocasião que a gente precisou eu selecionei algumas cenas de momentos de tradução que eram como no primeiro momento eu fui na aldeia nós gravamos os rituais nas aldeias diferenciadas e lá mesmo começamos a fazer já uma primeira tentativa de tradução no ambiente das escolas indígenas que naquela época existiam e depois eles vinham até Belo Horizonte e a gente conseguia novamente esses trabalhos às vezes eles diziam que tudo que nós escrevemos na aldeia estava errado que eles iam recomeçar tudo de novo em vários momentos essas questões políticas também atravessaram o trabalho nesse sentido de entrar uma pessoa nova e dizer tudo aquilo e eu fui tentando trabalhar com todos esses movimentos então eu não sei eu acho que é legal a gente assistir isso porque a presença deles é uma forma de vocês verem um pouco por mais que isso me denuncie todas as fragilidades do trabalho se eu posso fazer só uma pergunta que eu não quero acabar como é que você se sente diante desse empreendimento de publicação de livros escritos impresso onde você tem além de uma excelente introdução etnográfica já interpretativa você tem transcrição ortográfica de um lado e tradução para o outro esse é aquele problema canto sem canto canto na escrita duas modalidades de tradução a autografização e a tradução para uma língua alta como é que se sente sem sem o elemento sem a musicalidade propriamente dica quer dizer aquilo que fazemos imaginar o resultado de algum tipo de mutilação de eliminação da musicalidade da música o tempo se dá para recuperar alguma coisa da musicalidade na transcrição e tradução como diria Jerry Rothenberg o que pode ser recuperado sabe que é uma pergunta cabeluda mas pode ser essa ela pergunta esse nome você pode já sabe a resposta é mutilação não eu acho que sim mas é assim tudo é colocar música em um CD também é mutilação né não porque o corpo não está ali porque estão suportes porque o tempo do ritual não está ali são sempre escolhas eu acho que o importante é a gente ter consciência da escolha que a gente está tendo às vezes elas são consequentes acho que se é um partido político importante por exemplo que a sociedade conheça que isso é uma crítica complexa forte isso já é uma pele então todo livro impresso é acompanhado por um CD um DVD você fala dos que é por exemplo eu faço sim acho que isso não teria sentido se não fosse assim então mas tem assim não sei esse não é o assunto não sei se é isso que você quer dizer mas eu acho que existe um esforço enorme fundamental para mim é fundamental ser feito pelos atropólogos pelos linguistas por todos os indigenistas do meu aula em deixar soar as musicalidades indígenas eu desculpei outro dia eu estava ouvindo o último DVD que o Museu do Inde fez sobre o Dia do Inde e tudo quer dizer eu não sei porque tem aquela outra música lá feita de artistas urbanos às vezes eles colocam a música por cima dos indes cantando quer dizer por que que a gente não pode deixar as pessoas ouvirem e de novo venha-se venha-se o peso dessa dessa não sei se o mesmo caso também a fez exatamente a mesma observação da música pode ser que também eu acho que os indes têm consciência disso que é no som da musicalidade que a musicalidade é mais doido mais radical é lá onde por exemplo ninguém as pessoas gostam gostam dos livros defendem os livros mas os donos não conseguem mostrar a música deles a música a música o o o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sim, 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 sim. Amém. 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 Diga o quê? Pelo menos a produção para a língua alta, o que eu posso dizer, o que eu vou dizer para vocês é que a gente faz o que pode. A única coisa que me fez sentir o direito de publicar esse livro é que eu imagino que esse livro tem o potencial poético, mítico de uma Odisseia de Homero. E que uma Odisseia de Homero foi traduzida 50 vezes, 100 vezes e até hoje a tradução é inconclusa. Então eu espero sinceramente que isso seja apenas um pontapé inicial para um grande trabalho de retrodução, 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 retrodução. Acho que em grande parte, vocês vão ver aqui na minha apresentação, que eu fui realmente muito irresponsável em me lançar nesse trabalho, sem conhecer a linguística, sem conhecer a Nama Xacali, alguns rudimentos eu aprendi um pouco no caminho, mas muita coisa deixou a desejar, mesmo porque os Nama Xacali também não dominam o português. Vocês viram que a Paella, aquele que estava falando, a Minhoca é um dos que mais bem falam português. Então existia uma dificuldade mútua, né? A única coisa que existia, eu acho que era nosso favor, tanto deles quanto meu, era esse fascínio deles pelo canto, pela música, tudo isso. Então isso ajudou a gente a dar conta de um trabalho que foi muito longo e que seguramente está cheio de imperfeições. Então, por exemplo, esse primeiro canto, cuja tradução... Lembra do que eu falei? É, o canto então... E aí surgiu, assim, tem dúvidas, porque eu não sei se alguém teve a oportunidade de ouvir o DVD que está aqui, não sei se vocês também perceberam, no filme, tem um dado também interessante, é o seguinte, que na nossa gravação, esses cantos aqui não foram cantados com os textos. O Nama Xacali tem uma categoria que é canto basilo e canto pleno, digamos assim, canto com palavra. O que que acontece? Esses cantos são os cantos que dizem respeito a essa entrada, a essa chegada dos espíritos nas aldeias, quando eles pegam aquele maço que é um espírito e trazem para a aldeia. Então, é... Uai, está conectando. Então, esses mástimos, eles... Esses cantos, até o momento em que eles chegam à aldeia e selam a relação com a mulher, ou seja, as mulheres chegam para eles e dão comida para eles, eles são cantos, é o que se reproduzia como cantos sem substância. Eles cantam só as vocalinhas, só isso que a gente chamaria de vocalinhas. A partir do momento em que eles recebem a comida, eles cantam com o texto. Então, foi interessante porque isso foi a primeira dificuldade que eu tive. Eles estavam lá escrevendo um texto e eu só escutava roco, 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 alguma coisa estranha. E aí que eles me explicavam. Não, quando ele recebe comida, as palavras chegam. E aí, a dinâmica do ritual do morcego é sempre essa. É o momento que eles encontram a mulher, é o momento, talvez, que marca esse encontro a aldeia. Então, assim, eu acho que para uma das minhas versões finais, geralmente, o que que acontecia? Eles escreviam na língua deles, demorava muito tempo, e depois eles me contavam a história. Como vocês viram, eles estavam contando a história da minha obra, né? E muito depois é que eu consegui, assim, aos poucos, tentar achar alguns léxicos ligados a palavras e fui quebrando muita cabeça com isso. Depois, com a ajuda do santo, que eu esqueci de agradecer aqui no começo. Eu também fui entendendo um pouco melhor essas estruturas pronominais e tudo isso. Então, o que eu tenho aqui, essa segmentação aqui, é o que eu consegui fazer, assim, é o estágio final que eu consegui ter como elementos para chegar nessa versão que eu tenho aqui, que é, então, indo onde tem água, indo onde tem água, virando do rolê para voar, virando do rolê para voar. Ou seja, os elementos que eu tive para chegar nessa versão era esse. Quais eram os elementos, então? Todas essas segmentações aqui e as histórias que eles me contavam. Então, por exemplo, o caso da do rolê, eu tenho aqui algumas que eles me contavam, eles falavam assim, todos estavam juntos, saíam todos. Ele, o Timinho, ficou sozinho no Piché. O Piché é essa casa por onde os espíritos chegam nas aldeias. Seria uma casa de flautas, né, no Timinho? É um portal, é uma casa que é previda a entrada das mulheres nela, por onde tudo acontece. Aí ele fala assim, ele ficou pensando, aí ele pensou que iria virar borboleta e iria para onde tem água. O Timinho virou borboleta e ficou trocando lá. Então, aí já surgiu logo de cara uma questão seríssima, assim, antelógica, antelógica, que é essa palavra aqui, que é uma palavra que em algumas traduções eles colocaram para mim como parecer. Então, tem um canto, por exemplo, que é uma mulher tamadeira do rio, que é uma história do canto, e ela viu uma raiz de uma árvore, de um ninho do sul, né, que parecia jacareira. E em algumas vezes eles traduziam como parecia, algumas vezes eles traduziam como virão jacareira. Então, dá para entender, assim, que essas noções que para nós são tão distintivas e tão importantes que elas sejam distintivas, né, representar um ser, virar alguma coisa, para eles elas se confluem um pouco. E aí, todo o ritual do morcego é isso, e vocês viram, o macaco na verdade é um morcego na sua transformação em macaco e depois o morcego se transformou em nhoca. O que eles têm dito para mim são estados de transformação do morcego nesses raios. Não é o morcego como narrador dos cantos, falando a história daquele bicho, mas ele próprio se identificando com o que eles acham. Bom, todos esses primeiros cantos, para todos eles, esse é o do Nucum, né, também a mesma coisa. não sei se vocês querem perguntar a minha coisa, mas eu sempre tinha uma versão deles, eles dizendo assim, a religião está contando a história do sol, que subiu até às 5 horas da tarde, e ficou, não sei porquê, que vermelho como um mundo. e, então assim, eu tive uma primeira versão, na própria vez, tentaram eles próprios se estabelecer uma versão do português, e muito depois eu voltei a tudo isso, para tentar chegar ao que foi essa forma que ainda é muito transitória nesse livro aqui. tá? Agora, esses cantos todos que a Álvaro escolheram, esses cantos iniciais do ritual, para todos eles, eles realizavam desenhos, desenhos como esse aqui, por exemplo, esse é o desenho da borboleta, né, do mundo cego, e do Salvador. Então, o que ele faz aqui? Eles sempre, praticamente todos os desenhos, eles desenharam, então, morcego, na sua forma de espírito, morcego, quando o morcego está nas aldeias, eles têm essas pinturas, essa forma, o morcego gosta de banana, come banana, o morcego, na sua forma de morcego, e aquilo que o canto produz, ou seja, ao cantar esse canto, ele está vivendo borboleta. e a borboleta já é uma transformação proporcionada, né, por esses cantos. A gente pode dizer também que é uma visão, porque o morcego é um, é um xamã, né, não é um espírito, mas é um espírito visionário, um xamã que está entre os humanos e os espíritos, e cada canto que ele canta é essa viagem que ele faz e que dá, então, essa visão, aqui logo depois do canto da borboleta, o canto do capivário, então, o morcego, novamente, sempre ali presente, diante do capivário, o capivário, que está chamando a chuva, novamente, o morcego, são os girinos, que tem o canto dos girinos, que falam assim, deixa aí essa folha seca, em cima da água, deixa ela aí, não tira não, porque assim a água fica pesquinha, quer dizer, já é o morcego vendo o mundo a partir da perspectiva de um girino, ele se transformando em um girino, e vocês observam que são todos cantos relacionados à água, né, de ambientes especulares, onde tem o reflexo da água, onde tem o canto da minhoca, que também está no meio da água, e até o momento em que eles cantam um canto, em que o morcego fala assim, estou indo para onde está a minha casa, vocês vão ver aqui no livro, e eles chegam nesse canto, onde ele fala que ele está indo onde tem essa casa, a casa dele, e aí é muito interessante, porque eles me contaram, foi nesse momento que eles me contaram a história, que a história é a seguinte, a história então de um homem, de um xamã, que comeu essa larva, essa larva que lá na região eles traduzem como morotó, que é um bichinho que fica dentro da capua, é um bichinho branquinho, que eles comem e tudo, que é muito gostoso, mas que hoje em dia eles não comem mais com a cabeça, e antigamente a cabeça, isso tem até o Santo Ilebre, teve essa linar, disso ter sido usado como um elemento de... um alucinógeno, um alucinógeno dos nossos acadêmicos, então eles falam que assim, quando eles ingerem a cabeça desse bichinho, eles abrem a memória, começam a lembrar dos cantos, a lembrar dos cantos, hoje em dia eles não usam mais essa larva, que é, não comem com a cabeça, inclusive, prestem muita atenção, são muito ostensivos em dizer que a gente não pode comer a cabeça, porque segundo eles, um dos prajentes que comeu essa cabeça, virou aquela besta que é animal, assim, a transformação foi a esperança, passou a ser um inimigo do grupo. Mas então, o mito conta o seguinte, de um homem que comeu a larva da taquara e começou a ficar molinho e andar com a larva e enquanto o corpo dele ficou na cama, ele foi então viajando pelos nós. e aí é muito interessante a narrativa dele, porque esses nós da taquara, quando ele chegou no primeiro nó ali, aquilo que é uma gotinha de água passou a ser uma lagoa. Então, na verdade, todos esses cantos iniciais, assim, essa é um pouco uma teoria, assim, a partir de todas essas questões que eu estudei aqui, relacionadas ao perspectivismo, tudo isso, dizem respeito a essa chegada, essa entrada chamãe do museu. Então, o museu que está ao mesmo tempo indo para o centro da aldeia, mas está ao mesmo tempo saindo desse nó, dessas várias etapas da taquara, porque está começando essa viagem chamãe. E justamente o momento em que ele fala que ele está indo para a casa dele, quando ele está indo para essa casa que os machucariam traduzem como casa de religião, esse cuixé, essa casa dos cantos que ficam no centro da aldeia, mas é um momento também que os cantos deixam de ser esses cantos de beira d'água para ser, por exemplo, como esse canto dos abelés que vocês viram, onde o pasto então já está começando a fazer voos mais longinhos. Entenderam? Então, existe aqui um desdobramento da pessoa, do narrador, do cantor, do morcego, entre aquele que saiu pelo nó da taquara e aquele que está na aldeia, porque eu não tenho a ideia de contar o mito, o mito, então, fala de uma longa viagem xamânica do mundo, desse que em jundias, como em jundias, a larva, e o corpo dele ficou na rede e as pessoas cantando, 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 cantando para que ele voltasse. Bom, aí no céu, ele encontrou o pinheiro no rumo, tentou voltar, chegou a sentir um cheiro de antacodercido, enfim, tem toda uma narrativa sobre como ele conseguiu voltar, porque ele ouviu os parentes cantando e aí o canto dos parentes fez com que o corpo deu em contato. Na verdade, o que acontece nesse momento de canto é esse, que o morcego está saindo, indo cada vez mais para longe nessa viagem dele e ao mesmo tempo chegando no centro de aldeia. E a partir daí, os cantos do morcego vão ser cantos sempre falando dessas duas coisas. E aí, o que aconteceu o tempo todo na tradução feita por eles para mim que eu consegui perceber só muito tarde? Por exemplo, esse canto aqui já não é mais o canto desse livro, é o canto do repertório de uma carta. Aí vem também a questão dos desenhos para vocês verem como os desenhos são importantes. O que está acontecendo? Muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Tem os macacos na sua forma urubu dançando na aldeia nessa parte mais baixa aqui do desenho. Esses dois espíritos aqui são os espíritos macacos. Quando ele tinha se transformado em urubu, ele, para se transformar em urubu, para xamanizar, ele queria comer o arco de essa lágrima da cacaua, que era, então, uma lágrima chamada. Só que, aquilo que o morcego, que o morcego de urubu e gê, como lágrima, tipo o quadro, na verdade, as pessoas que estão no ver, estão vendo como o corpo. Então, depois que passou, é que eu vejo quantas vezes eles, ao traduzir para mim, às vezes, alguns produziam córre, alguns produziam lá de cacaua, porque eles queriam já me fazer toda a explicação que viria, bom, não, é lá, não é lá, vai estar claro, não. Não é essa a questão. É, exatamente. E são as coisas que os desenhos davam ponto de mostrar. Bom, depois disso, tem um outro exemplo aqui que eu acho genial, que é o seguinte, é um canto, deixa eu ver, eu não tenho uma tradução ainda pronta dele, mas o canto diz assim. Não, esse também é o macaco. E o macaco é interessante porque ele pega elementos importantes de todos os outros situais, sabe? é só para vocês não falarem assim, mal falarem, né? O da taquara, ele fala assim, eu como mesmo lá, o de taquara. Porque no começo eles falaram, é cobre, eu como mesmo cobre. Depois eles contam explicando e quando saiu o desenho, eles falam assim, é lá, o de taquara? É. Mas aí eu vi que assim, essa palavra ficou tudo aqui, elas repetiam em outros cantos onde era mais evidente que isso é lá no de taquara. e cupucatiu é interessante porque é outra diferenciação, na língua, no chakali, é kutakua, essa larva, então já tem também uma diferença. Então, é a larva, o cão. É, na língua, o cão. É mais um exemplo desse lexo diferenciado. que está se transformando em urubu, já está falando assim, eu como mesmo lava de taquara, sentado, eu como mesmo lava de taquara, que é uma outra característica também. Quem nunca faz nada tem que ter uma posição, né, isso é um dos ciclos, eu estranhei na mente, cara, assim, é sempre sentado, é deitado, mas as coisas sempre estão de alguma forma, né, em alguma posição. Depois ele fala, tem um canto que eu acho que eu não coloquei aqui, com uma pena, que é o canto do urubu falando que ele come os bichos pobres, aí tem um desenho dele comendo, também ele fala assim, como bichos pobres retira os órgãos para você. E aí, quando a gente chega nesse canto aqui, o canto é o seguinte, é uma tradução que eu tenho por enquanto desse canto, né, pelo coqueirão vem com machado procurando buracos de abelhas, caixa de abelhas, casas de abelhas. E aí, mais uma vez, o desenho dá esse exemplo assim, dessa simultaneidade, mais de uma coisa acontece ao mesmo tempo que é a pedra, a bruna, como uma pessoa cindida, do discurso cindido, que são vários lugares, várias situações, e a pessoa que canta, ela nunca é uma só. Então, aqui, o Botocudo, ou na verdade, o Botocudo é o nome de Ony Kuitjeka, eles deram o título para esse canto, que é o canto do Botocudo. O Botocudo dizendo, pelo boqueirão, vem com machado procurando o buraco de abelhas. O que eles fizeram? Eles desenharam o Botocudo aqui, andando, então, com machado. Geralmente, os cantos sobre o Botocudo são cantos. Os machacarí consideram que eles venceram os Botocudos, então, eles têm um certo, ao menos, têm um certo respeito, mas, principalmente, um certo desprezo. Eles falam que os Botocudos não sabem os cantos, não têm os espíritos tão fortes quanto os deles, e a maior parte dos cantos são mais ou menos do que esse artigo. aqui, o que eles fizeram? Eles mostraram, então, o Botocudo nessa situação, o macaco, nessa situação de Botocudo lá no boqueirão, mas encontrou também o Botocudo na aldeia. E o que eles fizeram? O Botocudo, a tradução do Botocudo é o orelhinho, nessa, orelha grande. O meu aluno que estava lá gravando os cantos na aldeia, ele estava usando o fogo de orelha. Então, eles desenharam o Botocudo na aldeia, gravando aquele canto de Botocudo, enquanto desenharam também o Botocudo nas... Quer dizer, são as duas situações, são as mesmas. Eu acho que não é a boa, assim, que, nesse processo todo de tradução, as principais, porque eu acho que eu não tenho consciência de todas as dificuldades, as dificuldades das quais eu sempre tive consciência, são essas que dizem respeito à pessoa, né, o pronome, que varia demais de essa, assim, o mundo a gente não conseguiu, acho que, talvez ele tenha conseguido, quando ele contou ainda, é entender como que funcionam esses pronomes nos cantos, que, às vezes, é uma mesma coisa, que em várias traduções era a primeira pessoa, de repente vira a segunda pessoa, e também todas essas questões de marcação do tempo, né, porque as coisas acontecem mesmo ao mesmo tempo enquanto o canto está sendo cantado. Tem outra coisa também que é muito marcante, que foi muito marcante para mim, uma coisa até para fazer, assim, uma especulação até de forma musical, de variação, o que é uma possibilidade de variação na forma musical, é como que as coisas viram outras ou que se aproximam de umas das outras. Como assim? Por exemplo, no ritual do C, a gente pode, antigamente, eu já li muitos trabalhos de dia de muitos pontos que falam de suítes, então tem a suítes, dedos, sempre tem a suítes de macaco, ou seja, uma série de cantos de macaco, depois tem a suítes da lontra, uma série de cantos da lontra, então, como assim, aquelas coisas fossem, assim, realmente suítes brunos, agrupamentos. E, na verdade, eu acho que todo um sistema de engendramento da forma, ele funciona muito por uma coisa que eu chamaria de vicinalidade, de avizinhamento. Por quê? Porque o que faz, por exemplo, uma pessoa que está na aldeia gravando, virar um botocudo, é simplesmente o fato que ela tinha um fone de ouvido. entenderam? Não é que eles estavam apenas fazendo uma brincadeirinha ali e dizendo assim, não, é porque parece. Esse parecer é muito mais sério, muito mais grave do que a gente pensa. Então, quando, por exemplo, tem um caso, assim, tem um dos cantos do morcego, eles estão lá entrando numa série de cantos de pássaros, falando de histórias de pássaros, um morcego virou esse pássaro, de repente, ele chega num pássaro que é o trinca-ferro. Depois, chega no ferreiro, que são pássaros que têm sons que parecem sons de ferro sendo batido. Bastou chegar nesse pássaro para que os próximos cantos sejam cantos que falam, por exemplo, do homem branco. Aí eles já vão falar do revolver, porque o ferro é a passagem para o homem branco, vão falar da cachaça, que é uma tribo para o homem branco, ou seja, o que faz com que os agrupamentos se mobilizem, é muito mais uma questão de domínio, de região, de avizinhamento entre coisas que, às vezes, são as mais inusitáveis. não são exatamente estruturas, né? Devisíveis para nós. Devisíveis para nós. Isso. Bom, depois eu entrei e eu trouxe para vocês um outro exemplo, uma sequência de exemplos em que eu me defantei com problemas mais impressionantes ainda, que são esses aqui. Os fenômenos luminosos de quase todos os rituais são uma teoriazinha que eu tenho também, assim, de quando chegam lá para as 5 horas da manhã, eles começam a falar de cores, de plumas, de pássaros, de uma opção de coisas, ou seja, eu acho que já cantaram muito, o dia está chegando e tudo que tem a ver com a luz, com o fenômeno luminoso começa... E, geralmente, é um momento também, assim, que as mulheres deram uma cochilada e estão acordando. Então, esse é um momento de muito eufuri, no livro. Quando a gente acha que estava tudo acabado, que estava todo mundo cansado, debaixo das cobertas, de repente, dá uma retomada, assim, muito forte, e eles falam, assim, sempre de neblina, de cores, de plumagem de pássaros, é sempre algo relacionado à luz. Só que, nesses cantos, eu tive umas dificuldades como esse aqui, por aqui. no ritual do macaco, que eu estou fazendo com um luto diferente, desse onde eu trabalhei sobre o moncebo, a gente chegou a esse canto aqui, que eu notei também uma versão definitiva dele, onde está falando assim, no Nyanambri, né, Tataibã, Obré, Nyanam, Nyanambi, tá certo, Sam? Pode corrigir, pode corrigir. Tem essas primeiras palavras, que eu conheço, né, que são, toda uma discussão apática, mas não são apenas localizadas, eu acho que tem, é como se houvesse gradações de falas entre o estágio do espírito que está lá, entre os espíritos, né, na floresta e até ele chegar na aldeia, uma coisa, ganhando um gradiente de semanticidade, eu acredito que tem a ver com isso. Não é que são, serão falas completamente vazias, e aí parece serinho, assim, é uma primeira, é uma primeira olhada, esses dois textos, brilho, que nos passam, não, só é na primeira linha aqui, porque ela, são, ah, são um bocadilho, isso, depois não, né? Na segunda, terceira, não, mas na quarta, sim, novamente, sim. Sabe por quê? Porque, de vez em quando, aparece algumas traduções para algumas dessas palavras também, sabe? Então, é muito inconcluso. Bom, a tradução, assim, de palavra, é, as pessoas que me deram essa versão de jacaré para essa palavra, patribuc, e algodão, para tchatitu, são o Israel e a Sueli, que são, assim, os machacalim mais, mais, cobistados pelos pesquisadores, porque eles já atenderam muito das nossas perguntas, então, eles têm mais o traquejo do português, conseguem responder melhor as nossas perguntas, e tudo, assim, não é possível que isso seja jacaré e algodão. Por quê? Por que não, e outra, eu tenho? Bom, aí a versão ficou sendo essa, uma primeira versão possível desses cantos, né? Esse do livro, um jacaré deitado, chamando a luz do dia, o que um dia estava começando, a pele do jacaré brilha com a água, o sol bate no jacaré, um som de fenômenos luminosos em torno desse bicho com escamas e tudo isso. E a outra versão, né, do segundo canto, seria o ponto tudo em volta é branco, algodão, mas poderia ser a neblina, o branco algodão é evocando, a neblina que está subindo quando o rio, né, terminou, está começando o dia e aquela neblina começa a subir do rio. Então, podia ser também isso, neblina do sol da água, neblina do sol da água, são muito frequentes, pois é, esses cantos. Só que, no ritual do em um cerco, essa mesma palavra, que também fala do brilho, foi traduzida como tem, e, no jacaré, eu sabia, você ia falar, isso dos chinguanos já está em treme, tem que contar, né. Porque o jacaré é quem, não sei o que, não, porque o pêreo, o jacaré, o pêreo, o jacaré bate o corbite pura, e porque dele se origina uma planta, uma árvore, cutífera, que é o fundamental social para a alimentação, é o que que, é o que que você me diga, mas já que eu tenho na cirurgia, associação, pêreo, porque o jacaré, sempre é, o cara já, o cara já tem negativas, do jacaré, pêreo, transformado, transformador, que é muito próximo da narrativa do fim do ano, o cara já fala na língua, da madrugena, e algo talvez, mais ou menos lá pelo Brasil Central, é uma narrativa que atravessa muito, desde filiados a famílias linguísticas distintas, não sei se em outras áreas mais amazônicas, mas é um motivo mitológico e importante. Olha, nós estamos no Brasil Central. E justamente, o outro campo, que ali, onde a palavra era neblina ou budão, aqui foi traduzida por eles a mesma palavra como cagínia. O Cotia Cagínia, eles traduzem hoje para a gente esse espírito como um caboclo mas é também esse passo de um tipo de um chapacalinho, é, chapacalinho, então vejam bem esse desenho aqui que ilustra esse campo que era do tênis do Cotia Caglin, nadando, jogando por aí. O primeiro lugar é cor do brilho para vermelho, o canto é do morcego mas o morcego se transformou que é o mesmo que se desdobrou nesse pássaro que é nesse pássaro que está ali e esse espírito que está dentro dela. O Jotia Caglin, o Cotia Cagli, eles narram a história de um caboclo que tinha sido pego por uma jequi, uma pedra. e então ele ficou com vergonha de ficar junto com os povos peixes e um dia emergiu de uma das áreas próximo de onde viviam o Chacali e a partir daí estabeleceram erros com ele que traziam a eles por exemplo cigarros de dentro d'água vasos patos uma opção de coisas para eles comerem e também passavam as noites contra eles. Então a cena desse canto é justamente quando terminou essa noite de amores com a mulher de tanto transar o tênis dele ficou o pênis dele ficou brilhando ficou todo vermelhinho brilhando então ele foi nadando por ali com esse tênis. Esse pênis brilhou. Foi esse pênis brilhado. e quando o canto fala a vagina do cocheio ali nadando marcada por ali é a vagina onde ele se transforma a vagina da mulher que ficou marcada pelo pênis dele. Agora essa tradução aqui ela foi assim eu já estava quase fechando a edição do livro e eles me vieram com essa porque antes eles me davam outros termos sabendo que nem jacaré e nem pênis era peixe grande umas escamas de um peixe grande era um algodão da vagina e era uma coisa assim que eu achava sempre meio sentido meio sem sentido e um dia ele me chamou e me contou eu só me perguntava vocês não me falaram isso antes eu tinha vergonha mas é um pouco isso assim eu acho que tem palavras que a gente fica nessa insistência de querer uma tradução única para elas e não é assim que elas funcionam as coisas não são assim os conceitos ligados a essa uma fuga e a mesmo das coisas possíveis de virtuais associações de sentido permeadas por uma narrativa lítica e outras narrativas afins que também tem uma associação ad infinito quer dizer os nexos entre narrativas líticas são abertos infinito e talvez também seja você ter esses significados sempre esses desdobos que conectem a outro e a novas associações porque a tradução é quase que inalcançável mas é inalcançável ao menos que a gente consiga em algum momento algum artifício poético na tradução que possa pelo menos dar uma alusão dessa como por exemplo certos recursos já usados na bidimensionalidade do impresso da escrita em parênteses nós estamos em dimensões em situações multidimensionais você tem que imaginar prismas multidimensionais no mínimo multidimensionais em que as relações semânticas de associação semântica vão se constituir eles fossem prismas em dilatação constante e incorporando cada vez mais elementos a tradução que passa necessariamente pela ortografização pela escrita é um achatamento na bidimensionalidade que é o problema que hoje vocês têm que as línguas naturais têm que passar da tridimensionalidade ou da multidimensionalidade das estruturas táticas na linearização da sequência temporal da fala e o que eu disse é uma tradução e é que coisas acontecem coisas acontecem que é uma passagem da multidimensionalidade a mono com bidimensionalidade então às vezes tem recursos até tipográficos não sei eu imaginei antes voltando a questão das variantes das línguas dos cantos da língua das línguas dos cantos às vezes imaginando traduções feitas de obras clássicas propostas de tradução de obras por exemplo buscar no português uma palavra arcaica um desuso arcaica sei lá ver o que isso resulta é usar a tradução daquele termo para dar esse sabor esse colorido esse sentido de língua dos ancestrais dos ancestrais ninguém sabe mas isso porque tradução nesse caso pode sofrer capítulos de revisão de retradução se a gente pensar agora não está uma transcrição poética mesmo ousada talvez outras línguas em outros momentos talvez outras línguas latinas por exemplo para dar um pouco a sensação de empréstimo de proximidade mas ela tem limite o limite é a estética poética você não pode tornar aquilo você não pode tornar a tradução a língua a álcool a álcool a álcool absolutamente nem completamente hermético nem completamente bacoco tem limites que o tradutor barra poeta no caso é que tem a noção como você retroduzir estruturas e efeitos poéticos do original na língua álcool